Olá pessoal, eu sou o Albert Delisla e você tá no Como a Mente Funciona. Um canal onde falamos de história, filosofia, neurociência e muito mais. E hoje vamos falar de uma série que você sugeriu aqui no canal e que tá fazendo muito sucesso. Demir, um canibal americano. A série é, no entanto, tão polêmica e criticada quanto é bem sucedida. Muitas pessoas estão protestando contra a série e inclusive promovendo boicotes. Então vamos tentar tratar do assunto da maneira mais equilibrada possível. Trazendo ainda a pergunta, a Netflix deveria ter feito essa série? Então já deixa a sua curtida que vamos a um resumo não apenas da série, mas de toda a polêmica que a envolve. A maioria dos fatos expostos na série são sim verdade. Na verdade, Jeffrey Demir matou 17 homens, dos quais 10 eram negros. Alguns detalhes, no entanto, são tão grotescos que nem mesmo a série ousa mostrar. Apenas citar como é o caso das relações sexuais que Demir tinha com os corpos já mutilados. Como é de se esperar, no entanto, a série também simplifica ou modifica alguns fatos. Esse é o caso de Glenda Cleveland, a vizinha de Demir. Ela, na verdade, não morava ao seu lado. Na verdade, ela vivia em outro prédio nos arredores. E, de fato, ligou para a polícia várias vezes. Inclusive, para perguntar sobre um garoto de apenas 14 anos que a polícia chegou a encontrar e a levar de volta ao apartamento de Jeffrey Demir. No entanto, há alguns relatos de reclamações sobre o mau cheiro vindo do apartamento de Demir. Na verdade, Jeffrey Demir e Glenda Cleveland nunca se encontraram de verdade. E o episódio que mostra Demir oferecendo a ela um sanduíche, na verdade, retrata outra relação com a sua vizinha Pamela Bass, que dizia que Demir sempre foi um bom vizinho e que não causava problemas. Ele vez ou outra oferecia a ela alguns sanduíches, que poderiam mesmo conter carne humana. A série, mesmo com algumas liberdades, consegue retratar os ocorridos muito por conta da falta de vergonha ou constrangimento do próprio Jeffrey Demir em contar detalhes dos seus crimes. E ele realmente viria a confessar tudo, entregando vários detalhes à polícia. No entanto, o próprio fato de uma série assim existir já levanta muitas questões. Ao mesmo tempo que ela traz reflexões sobre como que a polícia pode ser ineficiente ou de como questões raciais afetam as dinâmicas sociais, ela também desrespeita familiares de vítimas, que levantaram a voz ao se verem no seriado sem ter dado qualquer tipo de consentimento. O primeiro problema na produção está em como que Jeffrey Demir é retratado e sexualizado. Apesar das semelhanças entre ele e o ator que o interpreta, Ivan Peters, a produção muitas vezes apela para cenas que exibem o corpo do ator de uma maneira que nunca foi real. Aí, com essa julgada, a Netflix é acusada de promover aquela ideia de um serial killer sexy, provocando nos espectadores possíveis sentimentos ambíguos e até mesmo maior simpatia pelo assassino. De fato, as aparências realmente importam. Diversos estudos comprovam que criminosos considerados bonitos são condenados com pena muito, mas muito mais brandas. Não à toa, o próprio Jeffrey Demir pegou uma pena muito leve após abusar de um garoto cujo irmão mais tarde morreria nas suas próprias mãos. Aproveitar-se desse efeito e aumentá-lo é no mínimo problemático. Além disso, a Netflix chegou a marcar a série com a temática LGBTQIA+, o que também causou revolta, fazendo com que ela voltasse atrás. Mas os problemas não param por aí. Rita Isbell, irmã de uma das vítimas de Jeffrey, conta como que simplesmente não foi contatada sobre como que ela seria retratada na série. Ela fala sobre isso num testemunho bem comovente. Quando vi parte da série, isso me incomodou. Especialmente quando me vi, quando vi meu nome na tela e essa senhora dizendo palavra por palavra exatamente o que eu disse. Outras pessoas ainda defendem que a produção deveria ajudar as famílias das vítimas através de doações. No entanto, essa falta de comunicação com os envolvidos faz pairar a ideia de que o simples interesse financeiro que está por trás de todas essas atitudes. Quando falamos de famosos que eram serial killers, muitas pessoas são pegas por uma curiosidade, muitas vezes mórbida, sobre como que a mente deles funcionava. Mas não é possível darmos um diagnóstico para o Jeffrey Dahmer. Claro que ele certamente tinha um grau de psicopatia e de outros transtornos. Mas, no fim das contas, seu caso é o único. A série mostra várias possibilidades para explicar seu comportamento. O uso de medicamentos para sua mãe durante a gravidez, uma cirurgia de hérnia quando era criança, sua sexualidade reprimida, o alcoolismo, a separação de seus pais e assim por diante. O fato é que tudo isso podem ser causas, ou podem simplesmente não ser também. É impossível determinarmos com qualquer seriedade qual foi o evento ou o fator que o transformou no monstro. Quando falamos de comportamentos, muitas vezes os rótulos podem, inclusive, atrapalhar. É justamente na busca de algum diagnóstico que muitos criminosos acabam se livrando de penas. E isso pode ser problemático até mesmo em casos menos graves. Caso você tenha curiosidade, depois busque na internet pelo chamado Psycho Legal Error, que é esse fenômeno que está surgindo nos Estados Unidos, em que réus são inocentados devido a laudos psiquiátricos. É claro que nos dias de hoje existe uma maior conscientização sobre transtornos como autismo, TDAH. Muitos pais, mães buscam a ajuda de psicólogos e psiquiatras, às vezes esperando que uma sigla vá mostrá-los o caminho certo para lidar com todos os problemas dos filhos. Na verdade, o que devemos fazer é, mesmo sem um diagnóstico formal, buscar estratégias para lidar com os problemas. Porque muitas pessoas podem, sim, ficar presas em um labirinto sem nunca reconhecer exatamente o que está acontecendo. Se você tem alguma variação de humor, busque identificar os contextos, as contingências que causam essa variação. Atente-se ao seu dia a dia, sua dieta, rotina, trabalho, exercícios e assim por diante. A maioria dos transtornos que vivemos, e que os criminosos, é claro, também vivem, é uma mistura de predisposição genética, biologia e ambiente. Inclusive, esse papinho, né, de nature versus nurture, natureza versus criação, isso não existe mais, não. O homem é um ser biopsicossocial. O próprio pai de Jeffrey, Lionel Demer, de fato admitiu e relatou em seu próprio livro que também teve pensamentos assassinos quando era mais jovem. Ao mesmo tempo que isso pode indicar alguma predisposição genética, é também prova de que não é um fatalismo. Ou seja, de que os impulsos não necessariamente tornarão as pessoas pessoas criminosas. Tanto é que a lei não condena nenhum tipo de pensamento. A justiça se preocupa em analisar atos, comportamentos, não desejos. O próprio Jeffrey Demer relatou que não gostava de matar, e que matar era só um meio para atingir um fim, que era o controle total sobre a outra pessoa. Por isso, ele tentou técnicas para zumbificar suas vítimas. Inversamente, alguém que só pensa em cometer um crime, mas nunca o comete, não é um criminoso também. E é claro que o alcoolismo aumenta a propensão a cometer crimes. E o mesmo é válido para questões genéticas. Mas para provar que isso não pode ser visto como algo determinante, basta pegarmos dados de diferentes países. Em 2019, no Brasil, o índice de homicídios ficou na casa de 21,7 por cada 100 mil habitantes. El Salvador, um dos piores da lista, contou com um índice de mais de 52 homicídios a cada 100 mil habitantes em 2018. Na outra ponta, a Islândia costuma apresentar um índice abaixo de um homicídio para cada 100 mil habitantes. Quando olhamos para esses dados, somos levados a duas hipóteses. Ou aquilo que chamamos de psicopatia, sociopatia ou termo técnico, transtorno de personalidade antissocial. Surge por uma influência ambiental maior do que geralmente pensamos. Ou em países como a Islândia, há proporcionalmente tantos psicopatas quanto em El Salvador ou Brasil, mas que eles simplesmente não são levados a cometer crimes. A verdade é que essas discussões ainda estão muito, mas muito longe do fim. Mas evidências sugerem, inclusive, que a empatia comumente ausente em criminosos pode ser regulada. Se você já acompanha o canal, com certeza já se deparou com nossas afirmações de que é mais saudável e realista vermos as características psicológicas dentro de espectros. Sendo assim, mesmo a empatia não é uma característica que simplesmente se tem ou não se tem. Algumas pessoas terão mais empatia, outros vão ter menos, mas a maioria vai ter uma taxa média. Agora, se você não acompanha o canal, está de brincadeira, né? Inclusive, se você quiser debater sobre esse tema ou qualquer outro tema diretamente comigo ou com a nossa comunidade, você pode se tornar apoiador do nosso projeto. Além de nos ajudar financeiramente, você também vai poder conversar diretamente com a gente. É só clicar no link na descrição e participar da nossa campanha do Apoia-se. E se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já clica no gostei, porque todo dia tem vídeo. E se você quiser deixar seu comentário, sugestão, usa o campo dos comentários e faça isso. Tem gente que acha que a gente não lê comentários, mas, inclusive, esse vídeo surgiu nos comentários que vocês deixam. Bom, já fizemos o jabá aqui do canal, do grupo de apoiadores. Enfim, depois de falar sobre as polêmicas da série e um pouco sobre questões psicológicas, será que é possível dar um veredicto para essa questão do Netflix? Por um lado, Netflix está explorando economicamente uma situação que é bastante traumatizante para muitas famílias. E eles também apimentam as coisas sem muita necessidade. E parecem ter negligenciado, para dizer o mínimo, a comunicação com pessoas não apenas envolvidas, mas também pessoas retratadas na série. Por outro lado, a série ganha audiência, porque nós damos audiência. A Netflix não nos obriga a assistir. E a série também levanta questões importantes. Questões que, inclusive, precisam ser discutidas, como a negligência policial e o racismo. Sem contar, claro, que ela é um grande lembrete da maldade do próprio ser humano. Ela acaba nos dando, por assim dizer, o que chamamos de conto de advertência. Nos mostrando que o perigo pode, sim, muito bem morar ao nosso lado. A verdade é que eu vou continuar em cima do muro sobre essas vantagens ou desvantagens da produção de uma série assim. E eu vou deixar para você que assistiu a nossa análise até agora para dizer a sua opinião no campo de comentários. É ético fazer uma série como essa? Para você, a Netflix é criminosa ou ela está promovendo algum tipo de conscientização? Eu vou ficando por aqui e a gente continua esse papo lá no grupo secreto e exclusivo do Telegram. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí